Olha só pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Arraio pessoal E a nossa marca pessoal, o Alisson, confecções O telefone escolhido é esse aqui, ó 81 Pernambuco, 9 na frente 7303-3454 Pessoal, temos 3 tamanhos dessas blusas aqui de basquete A partir de 10 reais pessoal, vocês estão comprando essas blusas aqui Tem até a turma do Procese Veste, serve bem vestida aqui pessoal Olha só, muito bonito E também pessoal, temos essas camisas aqui, olha só Lembrando, 3 tamanhos das camisas do basquete aqui, muito bonito Tem camisas de 13, de 14, de 12 e assim vai variando As camisas são diversas, vocês vão ficar à vontade de mandar um oi no telefone Que a turma vai atender vocês Tem um short jeans também, no tamanho aqui De uns 50 pessoal Um 50, olha só aqui em cima, bem legal Eu só vou registrar aqui pessoal, passar o telefone, o cartão E vocês vão ligar e mandar um oi que a turma vai atender vocês com o maior carinho Olha só aqui, olha só aqui, vamos andar mais e mostrar pra vocês O patrão deu uma saída aqui, tenho que resolver uma coisa urgente Eu tô só dando um paralama aqui Paralama é assim que se fala? Acho que sim Não, tá errado Olha só, muito bonito aqui Show Pessoal, aqui é voltado também pessoal Pra galerinha do full size aqui, olha As bruxas são bastante longas E dá pra você vestir a tropa todinha Então fique bem à vontade aqui Lembrando, isso aqui é apenas um mostuário Pra vocês terem ideia Olha só Tá vendo que legal? Olha só, show de bola Bem legal mesmo pessoal Temos calças também, eu vou passar as calças pra vocês O valor dessa calça, gente, tá de quanto? Me diga aí 55 55, a numeração dela? 68 68, show de bola Bem legal mesmo Essas bruxas, mãe, tava de... Tava não, tá de 13, né, nota caro? Essa é 18 Ah, 18 essa aqui Show de bola O tamanho dela vai até quanto mesmo? PM, G, G, G PM, G, G e GG Pronto, excelente, show Olha só pessoal, que maravilha aqui Essa é a minha impressão É o meu preço É o meu preço, né? É PM, G, G, G Pronto, show Olha só aqui pessoal, que bonito Tá vendo que show? Um espetáculo aqui, muito bonito mesmo Show de bola Olha só, já tem que desconfiança aqui essas camisas Então, quatro tamanhos diferenciados que a gente tem nessas camisas Então, a gente pega vocês, ligue pra gente Ô mãe, a partir de quantas peças? Pedido mínimo pra entrega, pra excursões Oi? 20 peças 20 peças Pessoal, a partir de 20 peças a gente tá entregando nos quatro peças do meu Brasil Então, aproveita a oportunidade Deixa eu andar por cá Olha só o nosso pai aqui O boxe é bastante extenso aqui E eu vou encerrar aqui pra vocês verem aqui Andaram comigo, vocês verem como é bastante grande A gente dá a volta aqui e vai do outro lado São duas ruas coligadas aqui E o contato é esse, pessoal Olha só O Alisson É, confecções Camisa masculina P ao 5G Bermuda masculina Do 36 ao 56 É O telefone escolhido, pessoal Foi 81 Pernambuco 9 na frente É, 73-03-34-54 Quem quiser marcar a presença aqui, pessoal Calçadão, setor branco Rua N O banco aqui, pessoal 42, 43 Rua O O banco é 42 e 43 Do lado do outro aqui, pessoal É a rua, tá bom? Então é isso aí Aproveita a oportunidade Pessoal, lembrando Ao comprar o PV de estúdio Através desse canal Pra gente ver o caro Nosso vencedor Leve o sininho pra quem tá começando Montar a sua loja Lançadinha E é claro Ligar pra gente sempre, pessoal Como eu sempre falo A gente é fábrica, tá bom? Só que tem É quem oferece, pessoal Quem produz, né? Tá bom? Então compra com a gente aqui E monta a tua loja aí, tá bom? Então é isso aí Olha só que churro